Eu comecei a me descobrir, mano. Eu tinha cabelo grande, cara, se liga. Mano, eu vi... Eu já vi uma... Horrível. É uma entrevista sua que você tá no SPTV, mano. É, eu com o meu amigo Kaká, mano. Os caras falam, mano, esse cara é o Livinho. Oliver... Eu acho que eu vi essa porra aí também, mano. Como que é o seu sobrenome? Horrível. The César. É. The César. Oliver The César e Santos, o cara. Se liga. Feito. Feito, cansado. Ai, nossa, mano. Você era emo, caralho? Não, emo não. Emo corta os pulso. Olha meus pulso. Olha meus pulso, vagabundo. Mano, ele tinha cabelinho de emo do caralho, mano. Todo mundo teve essa fase, mano. Não, mas era o emo raiz, né? Você tinha quantos anos? Aquele bagulho pra cobrir a orelha. Não, eu passava sabão. Glicerida? Já passei até... Olha, não, é... Gema de ovo uma vez pra ir pro problema. Que tipo, falava que se passasse um pouquinho de gema de ovo, ficava... Mano, fui inventar de passar e colocar boné, mano. Nossa. Gema de ovo, nossa, o cheiro. Mas você era roqueiro antes disso? Não, mano, não. Porque eu tipo, eu gostava... Ó, eu comecei dançando um hip hop. Aí eu vinha pra São Paulo, que eu tenho um amigo, né? Que até hoje nós se fala, pá. Que ele... Porque eu já virava um mortal, né, mano? Era loucão, mano. Virava um mortal. Aí ele falava, mano, você tem que começar a dançar com nós. Aí foi, me levou. Aí eu comecei a aprender a fazer robozinho, pá. Aí eu comecei a mandar as cadeirinhas. Cama de gata. Aí eu comecei a mandar um suicida. Bugalu. É, mano. Aí eu comecei a mandar umas manobras. Comecei a mandar uns passos pesados, tá ligado? Mas eu lembro que onde eu estudava, o intervalo a gente podia colocar e o CD que tava tocando na época que era em Black Total 2005. Nossa, pesado. A galera ficava no X1 lá. E o pessoal ficava dançando, mano. E tinha escola da família também. Não sei se o pessoal conhece. Mas que é de São Paulo, tinha umas escolas nas quebradas, elas abriu os portões de sábado e domingo. É isso mesmo. Das oito da manhã às cinco da tarde. E tipo... A molecada ficar dançando. Ping Pong, tinha um sol, na quadra tinha futebol. Futebol. Da hora. Internet na sala de internet. E aí, mano... Acessa Brasil, né? Acessa Brasil. Isso, acessa Brasil. E MSN, Orkut. Chaves Maconheiro. O Mortadela. O Mortadela. Mas, mano, você no seu começo... Eu ouvi umas entrevistas suas que você falou que você começou cantando em igreja. Algum bagulho assim, né? É, comecei. Comecei cantando em igreja porque... Como... Mano, é a maior escola do caralho. É, é a maior escola. Não vou falar palavrões. Vai falar a puta de uma escola. Tô tirando pra falar um bagulho. Não, é que nem um amigo. Tava com o meu amigo. Já vou voltar nesse assunto, mano. É que eu tenho que falar. Tá suave. Nós tava nesse tempo aí, há uma... Não, quatro dias atrás, nós tava numa lancha. Com os amigos, com a família. Que a pouco o parceiro se emocionou e falou... Essa vida que eu pedi adeus. Obrigado, Deus, caralho. O cara fala... Não, mas... Eu falei, eu tava mecendo louco, cara. Ele entendeu. Ele entendeu, né? Ele falou, tá muito feliz. Deu na hora do caralho. Pim! Mas já é. Ele falou, tá muito feliz.